E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular iPhone 8 Plus. A dica é sobre um recurso que você deve aí desativar no seu celular que atrapalha muito quem joga. Esse celular ele é aqui de um inscrito do canal que me enviou sobre essa dica. E acontece que quando ele estava jogando esse recurso atrapalhava muito, que é o recurso de zoom. Ele fica ativado por padrão e quando você clica duas vezes na tela com três dedos, olha o que ele faz. Ele dá esse zoom e esse zoom atrapalha muito, muito mesmo. Ele dá esse zoom aqui. Então por vezes ele estava jogando lá PUBG, Free Fire e aí clicava duas vezes na tela, ele dava o zoom. E aí o que que acontecia? Com esse zoom ele atrapalhava bastante aqui. Então eu vou mostrar para vocês como você faz para desativar e acabar aí com essa questão, beleza? Você vai clicar em ajustes, aqui dentro de configurações. Você vai agora até acessibilidade, tá aqui a opção de acessibilidade. Você clica em acessibilidade, depois tem a opção aqui de zoom. Você clicando em zoom, olha o que que ele vai te informar. O zoom amplia toda a tela. O toque duas vezes com três dedos para ativar ou desativar o zoom. Arraste três dedos para navegar pela tela. Toque duas vezes com três dedos e arraste para ajustar o zoom. Então é isso que está atrapalhando aí, olha. Ele está com a chavinha marcada aqui, está ruim para focar no celular, mas ele está ativado e você vai desativar. Então você clica em cima dele, desativa essa chavinha que ela estava ativada, olha. Então ela fica ativada dessa forma, você vai clicar para desativar. Ao fazer isso, pode sair da tela e novamente aqui, olha. Cliquei duas vezes e ele não vai fazer mais isso. Não vai fazer mais essa questão do zoom e parar de atrapalhar em jogos, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito e até a próxima.